Paz do seu pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu tô muito feliz de estar aqui porque esse ano nós tivemos propósitos todos os meses de 2020. Tô muito feliz porque eu lembro que em 2020 eu não consegui por causa do casamento. Mas enfim, gente, eu tô muito feliz que a gente concluiu esse ano cheio de propósitos, cheio de coisas boas pra te ajudar, pra te auxiliar a estar perto de Deus. E eu sempre peço só uma coisinha pra vocês, que vocês sempre fiquem dando uma curtida em todos os vídeos que vocês vejam, que vocês compartilhem com mais pessoas, isso me ajuda muito. E além de me ajudar, também faz a palavra de Deus ser mais compartilhada com mais pessoas, tá? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje que não ia ter propósito de dezembro, mas agora há pouco veio assim uma coisa forte no meu coração e eu falei, eu preciso gravar. Então eu tô, e assim ó, flash, tô gravando, vou editar pra já tentar postar amanhã que vocês estão vendo hoje, que é terça. Vamos lá então? Gente, eu sei que muita gente tem dificuldade de ter intimidade com Deus e eu tô pra fazer um vídeo aqui sobre isso, sobre intimidade. Então esse mês já já vai sair um vídeo sobre isso. E às vezes a gente busca tanto é que a intimidade com Deus e a gente não consegue. E você pergunta, por que que eu não consigo? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre intimidade, mas eu queria só dar uns tardezinhos assim no seu coração que para haver uma intimidade é preciso ter tempo de qualidade. É o que às vezes a gente não faz e quer ter uma intimidade forte e grande com Deus. Então assim, eu tava deitada na cama e aí eu tinha acabado, eu acho, de fazer algumas coisas, eu tava trabalhando, já tinha visto um filme. E eu falei assim, vou orar um pouquinho. Deitei assim, quando eu deitei veio aquela ideia no meu coração assim, eu lembrei de vocês e eu comecei a falar assim, o que que eu posso fazer pra ajudar esses meus irmãozinhos na fé a terem essa coisa de querer mais falar com o Senhor. Porque eu sei que às vezes a gente ajoelha ou para pra orar e fica aquele vazio assim, tipo, o que que eu falo? Quais assuntos? E aí que veio uma ideia, gente, de última hora, mas eu tenho certeza que vai te motivar a estar mais perto de Deus. Por quê? Hoje em dia a gente tá na fase de tudo, a gente pega e grava um áudio ou começa a conversar com as pessoas pelo WhatsApp. E eu tenho certeza que todos os dias você conversa com algumas pessoas no WhatsApp. Tem que ser nem que seja no trabalho, grupo da escola, nem grupo da família pra falar que você acordou, mas você conversa. E geralmente, por exemplo, eu, às vezes quando tem um texto muito longo, eu prefiro fazer o quê? Mandar um áudio. Então pra mim já é natural. Eu tô na rua, eu tô mandando áudio, eu tô em algum lugar, eu tô mandando áudio. Para um tempinho eu tô mandando áudio, eu sou a pessoa que manda muitos áudios porque geralmente quando é conselho ou conversa, eu não vou ficar digitando o maior tempão, eu já logo mando um áudio. E é essa a ideia no meu coração que eu quero compartilhar com vocês pra nós fazermos nesse propósito de dezembro até o finalzinho de dezembro, que é o quê? Vamos lá comigo que eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Você vai criar um grupinho aí no seu WhatsApp, como você tá vendo aí na tela. E aí você vai adicionar uma pessoa. Mas olha, depois que você adicionar, você vai excluir essa pessoa. Então pode ser qualquer pessoa, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Adiciona essa pessoa que depois você vai excluir. E aí você vai colocar o nome no grupozinho aí, ó. Botei a sós com Deus. Depois que você entrou nisso, você vai lá e tira essa pessoa e vai ficar só você no grupo. Mas a ideia é você entender que não vai ficar só você. É você e Deus. E Admin, de onde que você teve essa ideia? Às vezes é muito mais fácil a gente trazer um pouquinho pra nossa realidade. Tem pessoas que têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus porque ainda não conseguiu sair do natural, sabe? A gente tá tão superficial que a gente não consegue entender a dimensão, ter fé pra de fato crer que eu tô aqui falando com Deus, mas Deus tá do céu me ouvindo. Como funciona isso? E não só quem tá chegando agora na igreja, mas às vezes a gente tá com tanto tempo e deixa a naturalidade entrar no nosso coração. Mas eu não vou falar que isso é ruim. Eu vou usar um natural pra que a gente possa se aproximar de Deus. Então essa ideia veio porque a gente tá sempre no automático gravando áudiozinho, a gente já bota aqui, começa a gravar, começa a falar com as pessoas. E a ideia é exatamente essa. Se você é essa pessoa que tá sempre no WhatsApp, você vai ter mais facilidade com esse propósito. Por quê? Por exemplo, eu tenho um grupo que é só dos meus amigos. Aconteceu qualquer coisa, já mando áudio pra eles. Ah, gente, tô aqui no médico, aconteceu isso, isso e isso. Ou também com meu marido, com a minha mãe. Ah, gente, aconteceu isso, isso e isso. Esse grupo vai ser pra você fazer isso, só que com Deus. Você pode contar pros seus amigos depois, mas a ideia principal é você falar tudo com Deus, gente. Gostaram da ideia? Entenderam o feeling da coisa desse mês? É você pegar essa intimidade com Deus, entender que Ele é teu melhor amigo, que Ele tá preocupado sim com os pequenos detalhes da sua vida. Não tem essa coisa de que eu já ouvi, ah, Deus tá preocupado com a fome na África, tá preocupado com tantas outras coisas, não vai se preocupar com coisas pequenas. Mas não, gente, eu vejo Deus como nosso amigo. Ele fala que não nos chama mais de servos, mas chama de amigos. Então, o que é amigo? Amigo é pra contar mesmo todas as coisas, é contar as inquietações, contar coisas alegres. A ideia desse propósito é a nossa intimidade. Então, tá aqui o seu grupinho com Deus. É uma oração, gente, só que a diferença é que você vai estar gravando um áudio. E eu acredito que com isso, de você ter que gravar um áudio, vai te dar a lembrança de que realmente Deus é teu amigo. Então, aconteceu alguma coisa com você, a primeira coisa que você vai fazer era contar pra alguém. Agora você já sabe, você vai abrir teu grupinho lá, Soja com Deus, e você vai enviar um áudio só que pra Deus. É uma oração só que dentro do WhatsApp. Então, ó, a partir de hoje, ó, de hoje até o finalzinho desse mês, todas as vezes que você for orar, o dia inteiro que você quiser falar alguma coisa pra alguém, ou mesmo quiser falar pra Deus, você já tem essa intimidade com Deus, você vai pegar esse grupinho aqui e você vai mandar o áudio. O bom também é que você vai ver quantos minutos você tá falando com Deus. De repente, no final do dia, você vê quantos minutos eu falei com Deus no meu dia inteiro. Gente, vai ser algo muito especial. E eu quero ver vocês compartilhando comigo isso também lá no Instagram e também compartilhando com mais pessoas pra estar com você nesse propósito comigo de dezembro. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários qual vai ser a sua tática, qual vai ser o nome do grupo que você vai dar pra você e Deus. Então, coloca aqui embaixo que eu vou amar ler o seu comentário e também dar um amezinho aqui também no seu comentário, viu? Muitos beijos pra você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu peço que você curta aqui, se inscreva aqui no canal. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês, quem tá tudo com Deus e... Tchau!